Por aqui já começamos a preparar deliciosas receitas de Natal para vocês. Fiquem de olho que todos os dias só taremos ótimas sugestões para este Natal. Depois que você assistir esse vídeo, você vai fazer essa sobremesa em casa. E a receita de hoje é um delicioso pavê de limão com cobertura de chocolate. No liquidificador adicione duas caixas de creme de leite, uma lata de leite condensado, 60 ml de limão espremido e coado. Agora vou bater por 3 minutos. Essa é a consistência que deve ficar. Então vamos lá para a montagem do nosso pavê. Aqui eu tenho um biscoito de champanhe que vou passar pelo leite. Depois de passar no leite, vamos colocar nossas bolachas em um refratário. Nessa receita estou usando um refratário no tamanho de 27 por 17 centímetros. Nessa receita eu estou usando biscoito de champanhe. Em casa, se você quiser, pode substituir pela bolacha Maria. Agora vamos adicionar uma camada da mousse. Vou adicionar mais uma camada. Repito o processo até finalizar. Deixa aqui nos comentários de onde está assistindo esse vídeo. E o meu muito obrigado a todos que fazem, que curtem e que compartilham as nossas receitas. Agora eu vou levar na geladeira por 2 ou 3 horas ou até a mousse ficar consistente. Enquanto a mousse está na geladeira, vamos preparar a cobertura de chocolate. Aqui eu tenho 140 gramas de chocolate meio amado. Vou adicionar meia caixa de creme de leite. Agora eu vou levar no micro-ondas por 40 segundos. O meu chocolate não derreteu completamente. Vou voltar para o micro-ondas por 20 segundos. A cobertura de chocolate já está pronta. Vamos adicionar por cima do pavê. Com a ajuda de um garro, vou espalhar o chocolate. Nosso pavê vai voltar para a geladeira por mais 30 minutos. Vamos lá. 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 Quem foi que disse que pavê é só pra ver e não comer? Até a próxima!